E quando o Pepe fica louca, 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 louca pra usar E quando o Pepe fica doida, doida e não para de calar Ela trabalha a malha, estuda brava, luta sempre linda, glamourada Não sei de acontecer toda essa cutinha, a entender Mas quando chega na balada, o que, o que, Pepe, 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 Pepe Fica louca, 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 louca pra dançar Quando o Pepe fica doida, doida, doida e não para de calar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Tornadinha pra beijar, será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Tornadinha pra beijar Quando o Pepe fica louca, 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 louca pra dançar Quando eu fico doido, doido, e não para de falar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Tô doidinha pra beijar, será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Eu tô doidinha pra beijar Ela trabalha, malha, estuda pra beber, tá sempre linda, glamourosa Fazendo acontecer, todo exército tinha, pra entender Mas quando chega, não tem laris, só quer beber Quando eu fico doido, 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 e não para de falar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Tô doidinha pra beijar, será que alguém vai me pegar? Tô doidinha pra beijar Quando eu fico doido, doido, e não para de falar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Tô doidinha pra beijar, será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Eu tô doidinha pra beijar, será que alguém vai... Será que alguém vai me pegar? Tô doidinha pra beijar, será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Eu tô doidinha pra beijar Segura o gulizado! A CIDADE NO BRASIL